Seguinte galera, esse vídeo aqui eu postei aqui as pressas, nem edição tem, é só pra esclarecer aí a parada do PC aí que eu ganhei, beleza? Porque a galera tá retendo o canal de software, não já tem o canal de software, véi E aí galera do canal, beleza com vocês? Meu nome é Lucas Luan do canal Bestinha Gamer E galera, é o seguinte, na moral, é uma coisa que tipo, eu fico sem palavras, tipo, esse vídeo que eu fiz, véi Eu achei que tipo, ninguém ia ligar, tipo, como é o Bestinha Gamer, tipo um cara que traz jogo de PC list com qualidade pod Esse vídeo tipo de eu ganhar um notebook totalmente fudido, eu achei que a galera tipo, achei engraçado e tipo, foda-se, não ia ligar Então primeiramente uma coisa galera, o vídeo tipo que eu fiz, que eu ganhei um PC de notebook de soft, é fake, véi Sim, eu ganhei um notebook de soft, isso é verdade, tá? Eu ganhei um notebook de soft e realmente eu ganhei Só que o notebook que eu mostrei no vídeo era fake, véi, eu ganhei um PC de game realmente, de verdade, tá? Eu só tô fazendo esse vídeo, véi, porque eu ia fazer um vídeo tipo, uma série, eu ia fazer, é, uma série não Eu ia fazer três vídeos, é, com praticamente essa trollagem, eu ia fazer o primeiro, tipo, ganhar um PC, notebook, gamer e tal Só que eu ia abrir lá e era um PC todo fudido, eu achei que a galera ia, tipo, achar engraçado, véi Só que não foi isso, a galera ficou puta da vida com soft, véi Eu achei que a galera não ia nem ligar, porque, tipo, logo eu dei um criador que, tipo, só traga conteúdo com pouca qualidade Tipo, essas coisas, eu não, eu não achei que ninguém ia levar a sério, véi Pô, véi, não, mas teve gente que levou tão a sério que, tipo, até sentiu, acho que na alma, véi A minha tristeza, só que, véi, eu tava só atuando, véi, que dali era mentira, véi Então, pra você ter uma noção de que, tipo, nem todo vídeo do YouTube é verdade, tá? Pode ser realmente muita trollagem, e essa foi uma trollagem Eu trolei, eu trolei vocês aí, véi, tipo, de uma maneira hardcore, véi Eu atuei tão bem que a galera acreditou, véi Mas é o seguinte, esse aqui é o PC, ó, tá? Esse aqui, esse aqui foi que o soft mandou também, tá? Esse aqui é o notebook lá, do vídeo e tal, o notebook que meu primo me deu, tá? E eu só tô fazendo esse vídeo, porque o coitado de soft, é, mandou, mandou um... O coitado de soft mandou aí, véi, uma mensagem pra mim, dizendo que os caras estavam reteando o canal dele E eu disse, galera, não vão lá e rateiam o canal de soft, porque não precisa disso, véi Então, eu tive que fazer esse vídeo, tive que cancelar os outros dois vídeos que eu ia fazer Que, tipo, eu fiz esse primeiro vídeo, que era o grande PC pod game Aí eu ia fazer um vídeo, tipo, tapeando, dizendo que eu montei o notebook game e rodou publish, por exemplo Só que, como o pessoal tava odiando soft, então, eu decidi já mandar real Foi trollagem, tá? Trollagem de fim de ano, nunca fiz uma trollagem com os inscritos Então, todo mundo que foi trollado, por favor, não levem a mal, leve na boa, tá? Leve na zoeira, eu espero que muita gente aí leve na zoeira, porque também... Quando eu abenço tinha game, véi, tem que ter uma zoeira algum dia, né, véi? Tem que ter alguma trollagem algum dia, porque se não tiver, é... Enfim, ó aqui o notebook, tá? Esse daqui é realmente o notebook que o soft me mandou, tá? O notebook do caralho mesmo Eu não vou dizer o requisito, tá? Eu simplesmente vou começar a postar vídeo aí Aí vocês vão tirar suas conclusões em relação ao PC, véi Então, primeiramente, você que reteou o canal do soft, é o seguinte Vai lá no canal do soft Você que reteou, ou quem não reteou, quem for lá Você não conhece soft bem, né? Eu só sei uma coisa, comenta lá no canal do soft qualquer vídeo Hashtag soft me dá um PC gamer, véi Comenta, véi, eu quero ver o pessoal comentando lá no canal dele Hashtag soft me dá um PC gamer, porque o cara realmente me mandou um PC, véi Tirou da merda Eu hoje vou fazer um vídeo falando sobre... Sobre isso, porque, tipo, não é assim do nada que um cara ralhar de Ah, vou dar um PC gamer pra esse cara, né? Teve muita coisa pra acontecer Teve muita coisa que aconteceu Teve muita coisa que aconteceu pra poder... Tá me dando esse notebook gamer, tá? Um notebook do... Ei, na moral, é um notebook meu amigo que eu... Vai, na moral, esse notebook aí que o bicho é monstro, véi É mostrar uma qualidade que quando eu abri ele eu fiquei doido, véi Eu devia ter gravado, né, galera? Eu realmente abri o notebook Mas praticamente aquele ali era a minha reação, véi No vídeo, eu ia estar feliz e tal Mas, enfim, eu ganhei o notebook de soft Depois eu mostro tudo que ele me mandou Que ele não mandou só o notebook, não, véi Não acho que ele só mandou o notebook pra mim Mas é o seguinte, galera, por favor Foi trollagem, tá? Eu tô vendo esse vídeo porque... A galera... Pô, véi, a galera ficou com raiva de software Não precisava disso Mas, enfim, é isso aí Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like Foi trollagem, não ratei o canal de soft, por favor Foi um... E, aliás, eu só fiz esse vídeo porque ele também aceitou, tá? Se ele não tivesse aceitado, claro que ele não teria feito Ele teria feito normal Mas eu... A gente queria alguma coisa empolgante Alguma coisa nova Então, eu tive essa ideia que acabou ficando bosta Então, é isso Primeiramente, me desculpe Se você se... Vamos dizer, se você se sentiu mal com esse vídeo e tal Ou ficou com raiva Me desculpe E é isso aí, véi Valeu, falou Em breve eu trago um vídeo aí sobre o notebook Trago o que ele mandou e tal E... É isso, véi Os outros dois vídeos que eu ia fazer Acabou Que não vou fazer mais Porque não deu mais certo Porque a galera reteou o canal de soft, véi Mas, galera, no canal de soft Comenta lá Hashtag Soft me dá um PC Game E é nóis Valeu, um forte abraço pra todos Fiquem na paz, hein Forte abraço aí Fiquem na paz